Muito bem, de volta com o TBC agora e neste momento, pulseira de prata no ar, trazendo as ocorrências policiais das últimas 24 horas aqui em Três Lagos e é claro, toda a região, né? Porque lá no distrito do Arapuá, veja só como que é assim, gente, é triste, mas olha o que aconteceu. Um idoso perdeu a vida depois de levar uma cabeçada de uma vaca. Olha que situação inusitada que aconteceu lá no Arapuá, ao vivo aqui comigo, Alfredo Neto tem as informações. Como é que aconteceu isso, meu amigo? É, Israel, infelizmente esse idoso de 78 anos, identificado como Antônio de Oliveira, um pequeno produtor rural, acabou sendo atingido por um animal, uma vaca, que deu uma cabeçada enquanto ele fazia o manejo desses animais ali, umas vacas leiteiras. Ele acabou ficando lesionado, foi trazido para Três Lagos, onde ele foi atendido na UPA, a unidade de pronto atingimento, no dia 22. Ele foi levado às pressas para o Hospital Auxiliadora devido à gravidade das lesões. No Hospital Auxiliadora, ele permaneceu até a madrugada de hoje, na UTI, a unidade de terapia intensiva, onde acabou evoluindo para o óbito. Depois da confirmação da morte, com corpo do idoso de 78 anos, o Antônio foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde ele foi necropsiado e liberado para a família que já está fazendo o velório, lá no distrito de Arapuá. O caso segue investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é responsável por essas áreas rurais de Três Lagos, e vai investigar o caso aonde esse trabalhador rural acabou perdendo a vida, ao ser atingido por um animal de grande porte, que acabou lesionando enquanto ele fazia o pastoreio desses animais no dia 22. Infelizmente, a família que passou o Natal triste com esse idoso hospitalizado, infelizmente vai ter aí uma virada de ano, ainda mais triste após esse idoso de 78 anos não conseguir resistir a esses ferimentos e evoluir para o óbito na UTI do Hospital Auxiliadora.